Junto com nós, seja as revendas de defensivos, as revendas de máquinas e principalmente a indústria. E se até o final desse meio de julho ou metade do mês de agosto nós não formos ouvidos, não formos atendidos, porque se ouvidos e não ser atendidos também não adianta. A possibilidade do final de agosto, para nisso em setembro nós estarmos de novo aqui dentro de Cuiabá, no topo de produtores rurais de madeira e juntamente com isso vamos fazer também nossas vagas. Porque não podemos suportar mais isso aqui. Obrigado pessoal. Aprende a todos, iniciamos essa agência pública e a semelha legislativa. Agradeço a todos. 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 Obrigado.